Pelo meio, Elkerson, segurou bem no corpo o adversário e matou para o gol, é característica do Elkerson. Limpa, protege e a hora que abre, não tem vergonha nenhuma de chutar para o gol. Finalizou e ela foi para fora, passou por cima do gol do Rogério. Aí o Juan cortou, o Marcelo Mato chega, foi na boa, o Juan ficou pedindo toque de mão, o juiz mandou seguir, cruzamento do Marcelo, toque de mão, e a cabeça da perigosa do Elkerson, tiro de meta para o time do São Paulo, lance de perigo, o Marcelo Mato chegou ganhando, cruzando, e a cabeça da perigosa do Elkerson pela linha de fundo, tiro de meta, uma vez com o Elkerson. Ele faz o cruzamento para a área, o toque de cabeça, e voltou para o Rogério, o Lucas estava lá dentro como um meio atacante, o Rogério olhou assustado para o Bandeira, olha o toque, contou com a sorte, o São Paulo, ela bateu na trave e voltou no Rogério. Agora o Juan vai fazer o cruzamento para a área, buscando o Cícero, tocou de cabeça, um tapa na bola do Renan e manda para o escanteio. É um jogador muito eficiente desse tipo de jogada, ele tem 1,80m de altura, não é nenhum grandalhão, mas se coloca bem na área e tem ótima impulsão. Bom, desde os tempos de Figueirense, olha como vai lá em cima o Cícero, o goleiro Renan espalma e pelo jeito cai de mau jeito. A distância é muito pequena entre o Herreira e o defensor do São Paulo, que responde com o Lucas e pode fazer um belo gol. Para fora! E o jogo tem uma sequência extraordinária de lances de perigo. Primeiro com o Herreira, depois dessa avançada do Barlos, a posição boa do Lucas, um corte mal feito da defesa. E o Lucas tentou encobrir o goleiro, não bateu bem na bola, jogou para fora. O marcador do São Paulo insiste no lance, é driblado outra vez. Michael Suel olhou, cruzou para o Locador! Gol! O Locador do Botafogo! Jogada com J maiúsculo do Michael Suel. Botou na frente, driblou, o Edmilson voltou para fazer de novo a marcação. Dribado outra vez, olhou e passou a bola para o Louco Abreu. Dá uma olhada e passa a bola para o Louco Abreu, que aí foi só ficar parado, esperar a bola bater, comemorar, bala para o fundo do gol. Louco Abreu, camisa 13. O artilheiro do Botafogo marca mais um. Ele tem sete gols no Campeonato Brasileiro, mas chega a 20 na temporada. É o principal goleador do Botafogo. 1 a 0 para o Botafogo. 15º lugar, mas os mineiros devem estar preocupados, né? O América é o último Atlético, é o 17º Cruzeiro. O 15º Botafogo chega. Louco Abreu, dominou, bateu o Rogério! Voltou a bola, Renato. Limpou, Caíros está marcando falta, pênalti! Não, ele está marcando falta. É, marcou a falta do Wellington. Agora que eu fiquei na dúvida, acho que ele marcou o pênalti, Gaciba. Ele apontou a falta, pois apontou a marca do pênalti. Acho que ele marcou o pênalti. E deu amarelo para o Wellington. Pelo deslocamento dele, ele marca a penalidade. E realmente houve o pisão em cima da linha. Como a linha faz parte de tudo que delimita, a falta em cima da linha é uma falta dentro da área. Então, realmente houve a falta, houve o pisão em cima do pé do jogador do Botafogo. O pênalti foi muito bem observado pelo ar. De Wellington no Renato, está aí de novo o lance. Deve ser vindo no ano anterior, ele marca, ele vai em direção ao Wellington, pega o apito e já aponta a marca de pênalti. E o Louco Abreu, com paradinha ou sem? Sem cabadinha, sem paradinha! Manda para o gol! Louco Abreu do Botafogo! Sem paradinha, sem cabadinha, mas com total eficiência, precisão. Desloca o Rogério, mete bem no canto esquerdo para o fundo do gol. Louco Abreu, mais um do Louco Abreu, camisa 13. O Botafogo faz 2 a 0, o Louco Abreu chega a 21 gols da temporada, 8 gols do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai ter que batalhar muito. Botafogo foi se encontrando, foi se encontrando e domina o jogo e ganha o Botafogo. Tentando aqui no estádio do Jeanhão, fez fila, Louco Abreu! Foi verdade, né? Ele errou mesmo, né? Ele errou mesmo, né? Esse é para o inacreditável futebol clube. Eu não vou nem falar, é isso que ele fez 2-2. Olha a jogada do Elkerson. É, ele perdeu o mesmo gol. Ela deu uma subidinha, ele bateu, não tem justificativa, né? Mas ela deu uma subidinha, ele bateu de lado. Sei lá se ele bateu de tornozelo, bateu... Canela, canela. Toca a bola para o Marlos. O Pires passou, o Marlos não deu. E aí quando chupou estava travado. O juiz está dando o pênalti? Não. Tira o livrinho direto para o recuo intencional. Ah, você achou o recuo intencional? O recuo é intencional. Claramente o jogador do Botafogo acaba parando a bola com o pé, né? E o goleiro não percebe e acaba vindo e pegando a bola. Vamos observar aí no replay, vocês vão conseguir ver. Eu estava observando a jogada. Olha lá. Ele matou a bola e foi sair jogando e o goleiro acabou pegando a bola do pé dele. Mas isso é recuo? Veja, a falha é do goleiro. A falha é do goleiro. A falha não é do jogador, não é do defensor. O goleiro acaba tirando a bola e o defensor vai bater para frente. Gaciba, me dá até a impressão de que o Marcelo Matos ainda dá um grito com ele para ele não pegar a bola. Exato. Para ele não pegar. Exatamente, porque a infração é do goleiro. O goleiro é que acaba furando o espírito da regra. A bola bateu no defensor, bate no pé do defensor e o goleiro vai lá e tira a bota. E o Marcelo parece que grita mesmo, né? É o não, né? O São Paulo tem a chance de diminuir. É tocar na bola para o rival do bater para o gol. Ninguém tocou ainda. Tocou agora, rival do bateu. Não! E bate o fute do Lucas, também foi tirado. O torcedor do Botafogo comemora como um gol, porque é um lance super complicado. O rival do bate, ela toca no pé do Antônio Carlos. O Lucas bate e ela bate no ombro do Antônio Carlos. São duas defesas espetaculares do zagueiro Antônio Carlos. Nas arquibancadas, os torcedores se manifestam. O do Botafogo empurrando o time. Olha o Cícero, mais uma batida firme. Pegou, largou o goleiro. Gol! Henrique do São Paulo! Para esquentar o jogo do Engenheiro. Ele tentou uma, duas. Na terceira, lá veio o Quente. Renan rebateu. Henrique chegou primeiro e manda para o fundo do gol. Falhou o goleiro Renan. Aproveitou o atacante Henrique. O São Paulo diminui. Henrique, camisa 17. O São Paulo faz o primeiro gol. O Henrique marca o primeiro dele no campeonato brasileiro. E vai mesmo esquentar. Se mexeu e recebeu o Henrique. Boa bola para o Wellington. Limpou por dentro. Ficou naquela do gol da trave. Que bela jogada de Wellington. Acertou a trave do Renan. Cruzou para a área. Toque de cabeça do Rivaldo. Gol! Rivaldo do São Paulo! E quem disse que os jovens senhores não ajudam? Dos 38 anos do Rogério para os 39 do Rivaldo. Cabeçada para o fundo do gol. E o São Paulo empata o jogo do Engenhão. Vai buscar o resultado o São Paulo. Depois de um primeiro tempo. Com ampla vantagem do Botafogo no desempenho. O São Paulo mudou a história. E com os dois veteranos, campeões do mundo. Empata o jogo no Rio. Disputou com o Cortez. Botou na frente. Perdeu o equilíbrio. Perdeu o tempo. Rivaldo dominou. Ficou na cara do gol. E perdeu para fora. Era para encher o pé? Ou para tentar o gol por cobertura? Todos os jogadores que vêm ao Engenhão. Dizem que o gramado não é dos melhores. Não é hora de querer fazer gol bonito. Queima no gol. Dá um bico. E vê o que acontece. O Radilson estava quase, quase comemorando o gol.